Partido Nazista, Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, extrema-direita, Gestapo, SS. Mas afinal, como e quando surgiu o Partido Nazista? O Partido Nazista, ele é algo muito recente. Ele não tem uma história longa lá atrás. Ele só vai começar a se organizar como partido a partir, então, de 1920. E nesse período, então, as suas diretrizes, as suas propostas, não eram muito parecidas com o que a gente vai ver, então, na Segunda Guerra Mundial. Os pontos, as pautas do Partido Nazista, eles eram nacionalistas, racistas, conservadoras, mas, em alguns pontos, a gente pode notar algumas pautas da esquerda, também no Partido Nazista, logo no seu início. Estou querendo dizer que o Partido Nazista é de esquerda? Não, tá? Nem um pouco. E em nenhum momento o Partido Nazista vai adotar alguma doutrina que seja da esquerda. O que eu quero dizer é que alguns métodos e também algumas pautas vão ser semelhantes, porque com essas pautas, o Partido Nazista vai querer atrair, então, os trabalhadores. Na verdade, as pautas, as propostas do Partido Nazista eram, então, uma salada de frutas. Eles queriam, então, construir um espaço vital, um local ideal, perfeito, para que o povo alemão pudesse se desenvolver, com muita natureza, só que eles tinham que conseguir conquistar determinado território específico para isso. Para isso, também, eles tinham que excluir os judeus. No início, ainda não havia se pensado a questão do holocausto, que é o que eles denominaram de solução final. Mas eles já queriam excluir, então, os judeus do meio alemão. Investiam, também, em propaganda eleitoral, propagavam um nacionalismo revanchista, lembrando lá do final, então, da Primeira Guerra Mundial, em 1918, que a Alemanha saiu perdendo, perdendo soldados, perdendo dinheiro, com o final da guerra. Mas, além disso, em 1919, a gente tem a assinatura do Tratado de Versalhes, que, além de tudo isso, a Alemanha ainda vai ser culpada pelo início da guerra, e vão ser impostas, então, punições sobre a Alemanha, pagamento de dívidas para, digamos, ressarcir o que os outros países perderam com a guerra, também perca de territórios, perca de algumas colônias, e também o contingente militar da Alemanha vai ser limitado. Eles não iam poder ter um exército muito forte, muito bem preparado para que eles não fossem lá querer começar outra guerra. Tudo isso vai, então, ferir o orgulho dos alemães. E o que eles vão querer fazer? Se vingar. Então, nisso vai sair a questão do nacionalismo revanchista. Eles se achavam, então, um povo superior, um povo melhor aos outros, e queriam, então, se vingar dos países que fizeram isso com eles. Entre as propostas do Partido Nazista estavam também o respeito à religião, o oferecimento de trabalho aos desempregados, lembrando que a Alemanha saiu perdendo da Primeira Guerra Mundial, então, com uma crise econômica muito forte. Nesse período, então, no começo de 1920, ela vai estar numa crise muito forte. A partir de 1926, 1927, a economia da Alemanha já vai começar a se reerguer. Mas o que acontece em 1929? O crash, a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, que vai acabar com a economia mundial. E isso vai fazer, então, com que a economia da Alemanha, que estava começando a melhorar, quebre de novo. E a taxa de desemprego, que ainda estava um pouco alta, vai piorar ainda mais. Então, uma das propostas dos nazistas era proporcionar emprego para os que estavam desempregados e apoiar também os agricultores e as indústrias. Propagavam também um movimento de apoio à família, eles defendiam a propriedade privada, a reforma agrária. Em um determinado momento também, eles vão estreitar os vínculos com a burguesia, com os comerciantes. Mas, ao mesmo tempo, eles prometiam melhores salários para os trabalhadores, o que vai ser impossível de sustentar. Afinal, com a crise, a burguesia pressionava o partido para que eles, os comerciantes, saíssem lucrando, então, nessa fase. Como eu já falei, a exclusão dos judeus era uma das pautas do partido. Porém, é válido lembrar que o antissemitismo não é uma novidade que o partido nazista trouxe. Infelizmente, essa já era, então, uma prática, um pensamento muito comum na Europa desse período, que veio trazido, então, de heranças lá do período medieval. O partido nazista, porém, vai ser o que vai levar essa questão do antissemitismo mais a fundo, causando tudo o que a gente já sabe. É interessante que Hitler, ele não foi lá, juntou uma galera e criou o partido nazista do zero. Em 1919, Hitler vai ingressar no Partido dos Trabalhadores, que era um partido, então, que já existia, mas era um grupo muito pequeno que ainda não tinha força política. Mas, em 1920, Hitler consegue, então, assumir a direção desse partido. E, nesse momento, então, ele vai alterar o nome desse partido para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que é, então, o nome oficial do conhecido como Partido Nazista. Além das imposições do Tratado de Versalhes, do prejuízo com a Primeira Guerra Mundial. Ainda temos que pensar no colapso, então, do Império Alemão, assim como vários outros impérios, chegaram ao seu fim, então, nesse período da Primeira Guerra, tornando, então, a Alemanha uma república. E também a questão da humilhação que os alemães sentiam. Tudo isso vai deixar o caminho aberto para que Hitler consiga colocar as suas ideias em jogo na política alemã. Já em 1920, o partido tenta dar um golpe para chegar ao poder. Porém, não deu certo. E eles fracassam, então, em Berlim. Mas isso quer dizer que os partidos de direita se enfraqueceram? Não. Pelo contrário. A direita se fortaleceu ainda mais, principalmente, em Munique. Hitler, então, passa a buscar o apoio das autoridades, do exército, dos policiais. E em 1923, ele dá um golpe. E se declara, então, chefe do governo. Porém, mesmo se declarando chefe do governo, ele não vai receber o apoio que ele esperava receber do exército. E esse golpe, então, já vai chegar ao fim. Com isso, então, ele vai ser condenado a cinco anos de prisão. E é nesse período, então, que ele vai decidir que ele tem que chegar ao poder, então, pela via eleitoral. A partir de 1927, o Partido Nazista, então, se fortalece em sua estrutura e em sua organização. E o partido contava, então, com diversos subgrupos que atingiam as mais diversas camadas e setores da população. Grupos para jovens, adolescentes, crianças, sendo dividido, um grupo só para meninas e um grupo só para meninos. Grupos para as mulheres, para os estudantes, para artistas intelectuais e também para muitas outras categorias profissionais. É, então, em 1930 que realmente o partido se alia com a burguesia, como eu já disse no começo. E todos os planos ali que eles tinham no começo, que poderia assemelhá-lo um pouco com a esquerda, vai cair por água abaixo. Eles ainda tentaram chamar a atenção dos trabalhadores, mas não tiveram muito êxito nisso, não. Apesar de que, a gente sabe que muitos trabalhadores apoiaram, sim, o Partido Nazista, mas eles não vão conseguir conquistar os trabalhadores para que eles trabalhem com alegria pelo partido. Nesse período, então, em 1930, com essa aliança com a burguesia, é que o Partido Nazista, então, vai realmente se definir como um partido de direita. E é nesse período, também, a partir de 1930, já em 1932, que o historiador Alcir Lenhar, então, afirma que o grau de extremidade do partido já chegou a tanto que começou, então, a haver algumas brigas, algumas batalhas de ruas entre comunistas e nazistas. Em 29 de janeiro de 1933, Adolf Hitler é, então, nomeado chanceler, sendo muito bem recebido e festejado pela população de Berlim. E vai se manter, então, na política com sequestros, mortes, eliminação e até provocando desastre e pondo a culpa no outro. E, dessa forma, Hitler avança cada vez mais para o poder. Agora, então, controlando os meios de comunicação e a polícia. E, a partir, então, de 1933, a ditadura nazista já é instaurada, com perseguição a esquerdistas, a judeus, pessoas com deficiência e, também, com os campos de concentração já em ação. Muita repressão política e é criada, também, a Polícia Secreta do Estado, a Gestapo. É iniciada, então, uma política de rearmamento e são aprovadas leis raciais, que são as chamadas leis de Nuremberg. A questão do rearmamento, então, é um desrespeito ao Tratado de Versalhes, que foi lá assinado lá em 1919 e que ainda estava em vigor. E é realizada, também, ocupação de territórios ou para a anexação de terras ou somente, então, para provocar a eliminação de outros povos. Desde, então, a segunda metade da década de 30, o país já se preparava para a guerra. Para uma guerra, então, com a busca de conquistar aquelas colônias que foram perdidas lá devido ao Tratado de Versalhes e, também, para poder reerguer a economia do país. E são com essas intenções, então, que os alemães vão invadir a Polônia no dia 1º de setembro de 1939, buscando, então, a agregação daquele território à Alemanha e, também, a eliminação das pessoas que ali viviam. E, a partir disso, então, é que terá início a Segunda Guerra Mundial. Bom, esse foi o vídeo dessa semana. Se você gostou, não deixe de dar o seu like. Se não gostou, não tem problema, deixa o like também, mas não esquece de deixar a sua sugestão aqui nos comentários para que eu possa estar sempre trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e, também, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E, se ficou com alguma dúvida ou se você é estudante e ficou com alguma dúvida sobre algum tema na sua aula de história, deixe aqui nos comentários que essa dúvida pode ser respondida no nosso próximo vídeo na semana que vem. Fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau!